Gente, que coisa boa! Olha, gente, nós temos uma convidada muito querida, muito especial, que trabalha lá na Casa do Pequeno e nós vamos conversar com ela hoje. É a Flávia Rodrigues. Ela é psicóloga lá na Casa do Pequeno. Olha, gente, você tá boa, filha? Também, graças a Deus. Menina, mas que sorriso lindo que você tem, hein? Obrigada. Ave Maria, eu acho que quando essas crianças lhe veem assim sorrindo, metade dos problemas delas acabam. Sou rara, né? Mas não é. Eu acho que quando a gente é assim, cheio de vida, quando tem um sorriso largo e etc, tudo melhora para os outros, né? É verdade. Uma cara carrancuda, sempre piora para os outros, né? Mas, minha querida, me diz uma coisa. Você é psicóloga aí na Casa do Pequeno? Sou psicóloga, trabalho com as crianças e os adolescentes, na orientação, naquilo que eles precisam, também em relação à família, aos problemas que a gente tem no nosso desenvolvimento e aí eu dou esse apoio para eles psicológico. Já faz muito tempo que você tá aí? Eu já tô há oito anos lá na Casa do Pequeno. Nossa, que maravilha! E me diz uma coisa. O que é que você sente assim como pessoa, como profissional, como cristã, diante desse trabalho com esses adolescentes da Casa do Pequeno? Porque eu acho que é uma idade tão especial, é uma idade tão bonita, mas ao mesmo tempo tão complexa, né? Como é que você se sente aí nesse trabalho no cotidiano com eles? Então, é um trabalho muito gratificante, né? Porque a gente tá ali no dia a dia com eles, buscando levar essa formação humana, mas essa formação também religiosa. A gente também orienta os adolescentes na formação profissional deles, então inserindo esses adolescentes no mercado de trabalho. Então, é assim, eu me sinto muito feliz por poder participar da vida dessas crianças e desses adolescentes, atuando como psicóloga, mas também sendo como se fosse uma luz do caminho. Dessas crianças e desses adolescentes. E eu tenho certeza que você é uma luz que brilha realmente pra eles. E me contaram aqui que você, inclusive, já participou da vida religiosa, né? Já. Isso ajuda? Isso ajuda no trabalho com os adolescentes? Ajuda? Sim, com certeza. Esse tempo que eu estive no convento, eu fiquei, eu era adolescente, jovem ali, eu tinha os meus dezesseis anos, fiquei até os vinte anos, mas essa formação, essa espiritualidade que eu tive lá, é que me trouxe até aqui e fortalece a minha fé hoje em dia, pra eu também poder testemunhar isso com a minha vida, com a minha vivência, pra todo mundo que tá comigo, né? No meu trabalho e com essas crianças e esses adolescentes que são presentes na minha vida. Nossa, Flávia, eu fico tão feliz de ouvir isso de você, porque assim, eu acho que a melhor coisa que tem na vida é a gente descobrir nossa vocação. Então, quando a gente está seguindo um caminho vocacional, que a gente percebe, nossa, não é esse o caminho, meu caminho é outro. E segue esse outro caminho, mas viver uma vida boa, naquela tentativa de descoberta, aí é assim que nem você, feliz, contente e colocando aí o trabalho adiante. Com certeza, verdade. Que coisa boa. E olha, as imagens que vocês estão acompanhando aí, ou que acompanharam aí, são imagens que foram gravadas antes do período da pandemia, né? Porque senão vão dizer assim, epa, como é que é isso? Esse povo não tá usando máscara? Gente, o negócio foi antes, né? Foi, foi antes. Querida, muito obrigado, Deus abençoe você. Você é uma simpatia, tenho certeza que, feliz desses adolescentes que têm contato com você, porque vão ser adolescentes muito melhores, porque vão sair dali cheios de vida. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu, padre? Fica com Deus.